Tá gravando, é isso aí. Olá galerinha do meu canal, sejam todos bem-vindos. A você que tá chegando pela manhã, bom dia. Boa tarde pra quem tá chegando a tarde. Boa noite pra quem tá chegando a noite. Galerinha, hoje, primeiramente você que não tá inscrito no nosso canal, se eu merecer a inscrição, não vou pedir, ah, se inscreva logo não. Entre aí e veja o meu conteúdo. Conteúdo muito bacana, tiro dúvida, faço todo tipo de customização em carabinas para ficar melhor, precisa. Lembrando que não é pra PCP. É molas helicoidal e mola gás rã, certo? Carabina de spring. Botando pistão aliviado e fazendo todo tipo de modificação pra deixar melhor possível, tá certo? Muito precisa com nossos produtos também. Então, deixa logo o seu like aí, se inscreve se eu merecer, né? Vai lá no canal logo aí. Deixa o seu like e também compartilha com os amigos ao término do vídeo, certo? Galera, hoje eu trago um fato muito chateante, assim. Eu sei que é chateante e não é. Entendeu? Eu fiquei um pouco chateado, mas vamos aqui pra falar um pouco sobre isso. Bom, galera, esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo de um amigo que falou o seguinte, que um cara tinha que falar de um grupo que o Sniper Ná não tinha PCP e tudo mais. Galera, eu vou mostrar a luta do Sniper Ná aqui no sítio, certo? Eu moro no interior do Ceará. E Guatu, Ceará, certo? E eu sei que muitas críticas já surgiram por conta disso. Ah, ele não tem PCP. O cara disse que vendeu mais de 500 pistões. Vai dar o quê? 50 mil, 40 mil. Quanto é? Ele não tem o PCP. Eu vou mostrar porque as pessoas que acham, não todos, lembrando, que eu não tenho PCP porque eu não quero. É fácil eu comprar uma PCP de 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Compressor de 3,500. Se me desculpa de 6 litros. 6 litros aí por 4 mil, 5 mil reais. Galera, eu vou mostrar passo a passo. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo e você vai ver o passo a passo. Beleza? Eu vou mostrar algumas imagens aqui de começo e final. Eu vou tentar finalizar cerca de que não está finalizado tudo ainda. Certo? Vou mostrar para vocês. Deus é Deus. Não importa a circunstância. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente dele, mas ninguém A Deus Seja um louvor Se Deus fizer Ele é Deus. Bom, perceberam aí Alguma galera que falou aí Eu queria que visse esse vídeo E tentasse se pôr E retirasse Que a luta da gente aqui é difícil, tá? Eu praticamente não comprei meu torno ainda Mas eu também Mas eu também foi desse que eu vou comprar meu torno Eu vendi umas 300 que eu tinha Para investir também onde eu mostrei para vocês Certo? Foi luta E o meu sonho desde criança era ter essa casa Certo? E partiu como? Para você ter ideia Essa casa partiu galera De Míseros Quatro porcos Que eu criava no sítio E vendi Comprei um terreno E passelei Peguei esse outro da minha mãe Que tinha parcelado Que ela tinha desistido E vendi a primeira Comprei uma moto E fui manter o meu trabalho Certo? Eu vou contar um pouco Porque tem muita gente que não entende Certo? Porque que não chegou uma PCP para mim ainda Porque que eu não comprei E outra coisa também Eu vou deixar um alerta também para a galera Sobre É Galera ganhar PCP em canal Galera Avisada desse pessoal que dão PCP Eles dão Mais Para canal grande Com 2 mil inscritos 3 mil inscritos Para oferecer loja Certo? E eu não recebi Para mostrar a loja Os produtos que tem na loja E eu não recebi Nenhum tipo de patrocínio ainda Vem um cara Que eu patrocino aqui Só que ele queria que falasse de uma coisa Que não tinha cabimento E eu sofri a necessidade Que era um monte de absorção de impacto E eu não faço isso E eu não faço isso Por quê? Porque eu vou queimar meu produto Se meu produto Suprir toda a necessidade Que o motor que ele tem É melhor ainda Do que aquilo Que melhore a arma Certo? Então Quem é que vai querer dar uma PCP Para o Snipernáquio São 3 mil 670 inscritos? Mas olha Eu vou deixar um recado Eu me orgulho De cada um dos meus inscritos São 3 mil 670 Hoje Olha aí Estou falando do dia É O dia para você aí Deixa eu agitar aqui No dia É 7 7 ou 8 De abril de 2021 3 mil 670 inscritos Considero Cada um de vocês Que entram e deixam seu like Beleza? Amo cada um de vocês Como se fossem meus irmãos Minhas irmãs Mais velhas Como se fossem meus pais Entendeu? Avôs e avós Porque eu sei o que eu converso Com a galera mais de idade aqui E ela me considera bastante Então Está aí A resolução E hoje eu vou mostrar Para você aí Um pouquinho De como está hoje Está certo? Deixa eu virar a câmera aqui Ó Aqui vamos Olha a entrada Essa daqui É quem me leva Para meu trabalho Certo? Primeiramente Deus E Segundo ela Que vai me levando Para me conseguir A cada dia Aqui é uma garagem Está certo? Essas portas Foi eu que fiz Beleza? Vamos entrar aqui Eu sei que está tudo bagunçado Mas eu resolvi fazer esse vídeo Porque eu fiquei meio desgostoso Com o que aconteceu Certo? Aqui ainda vai terminar Ó Cimento cola Certo? Cerâmica Beleza? Aqui eu vou entrando E mais ainda Tem ó É um lugarzinho Simples Onde eu gravo meu vídeo Se ninguém queria saber Aqui é simples Por enquanto Está certo? Tem um banheiro aqui Que aqui está sem luz E aqui Uma dispensazinha Certo? Uma dispensazinha Que eu vou mostrar Para vocês agora Ó Nem pintado Está direito Certo? E aqui Sobrava um dinheirinho Eu comprava Sobrava Dinheirinho Às vezes eu comprava A cadeira Guardando Comprava A mesa Está aqui Guardando É Comprava A pia Uma promoçãozinha Guardando Certo? E assim Ó Esse aqui é Fruto também Do meu trabalho Certo? Tudo aqui Graças a Deus Foi para provar Para mostrar para vocês Que Por que eu não tenho ainda Essa PCP Tanto desejada Pelos outros aí Entendeu? Que falaram Por que eu não tinha E aqui ó E aqui É o seguinte É Essa parte aqui Vai onde vai ser Minha oficina Certo? É Vai ser minha oficina aqui O cachorro está doidinho Atrapalhando aqui Vai ser minha oficina aqui Certo? Por enquanto E ali no canto Também depois Quando tiver É Mais estabilizado Eu vou fazer lá Naquele canto Deixando essa parte Mais vaga Beleza? Então isso aqui É quando está terminando Certo? Quando está terminando aqui É A minha casa Que graças a Deus É Por que que eu não tenho A PCP ainda? Pronto galera Eu acho que vocês viram aí O por que que eu não tenho A PCP Certo? Mas um dia vai chegar E eu vou estar De braços abertos Para receber Seja um prêmio Numa rifa Que vem e o vador Joga uma rifazinha Para fazer uma fezinha Três ganhadores da cidade Já ganharam Seja como eu Eu poder Comprar Um dia Seja uma barata Uma mais barata Uma mais cara Entendeu? Tem umas customizações Bacana aí Tá certo? Seja também Presente Pode ocorrer também Beleza? Mas esse vídeo aqui Deixando bem claro Não é Para dizer Ai vamos ter pena Do Sniper Ná Não Esse vídeo aqui É para abrir Os olhos De algumas pessoas Que acham Que o Sniper Ná Enfia o dinheiro No bolso Lucha Farra Faz tudo no mundo E não Investe no canal Certo? O som de todo brasileiro É esse Todo brasileiro Não Todo brasileiro Que quer ter uma responsabilidade De uma família É esse Graças a Deus Aqui Eu já tinha começado Essa casa Há quatro anos Antes do canal E agora Que eu estou Conseguindo Terminar ela Pela graça Do meu bom Deus E eu vou deixar aqui Algo Com as pessoas Que me ajudaram Mas como? Ó Eu tenho aqui Na minha mão Nelson Rosa Eu não sei Se ele está em Minas ainda Irmão Aquele abraço Ele me deu Uma Nitro X1000 Uma Nitro X1000 Porque ele não Gostou muito dela E também não estava Conseguindo agrupamento Eu paguei o frete E ela veio Um presente de 1600 reais Estou com ela Ah mas o Snap Ela tem um bocado De carabina Por que que ele não tem ainda Vendi E aqui tem um pedacinho Do Nelson Aqui ó Nelson Tem um pedacinho E aqui ó Também Certo Agradeço de coração Deu para fazer Muita coisa É O meu irmão Rodrigo do Espírito Santo Me deu um Musa Tem até o vídeo No canal também E Me deu um HT80 Olha só A HT80 Como foi essa história Linda Tive um Nitro X1000 Comprei Tive que vender Investi aqui Lembram Do agrupamento A 50 metros Então Era com ela Toda aliviada Aquela carabina Foi para o Alexandre R$1750 Certo Alexandre também Me deu uma força Nessa compra E eu consegui Muito Tive um G2 Muito top Cano da Nitro 800 Vendi Coloquei aqui dentro Certo Tive um Vambima Vendi RS2 Series Coloquei aqui dentro Entendeu Aqui dentro Dessa casa Paguei várias coisas Graças a Deus É O outro também Que me mandou Há poucos dias Fiz um negócio Com o Fábio De Catarina Pegou uma Gama CFR No preço Vendi Deu para ganhar um pouco Beleza E um presente também O último Gerson Gerson A luneta Que você me deu Eu tinha um ST Hunter Está aqui dentro Gerson Eu peço desculpa Para ele não estar com ela Mas eu anunciei No canal O presente que você me deu Tá certo Então galera E a do Rodrigo Do Espírito Santo Hoje eu tenho Um HT80 E eu tenho Carabina Por que? Porque eu não vendi A dele Para não ficar sem nada Para poder começar A fazer outros videozinhos E outras coisas Volta do Mato Que eu consigo também Tá certo? Hoje eu tenho Um HT80 E um A luneta O ST Hunter FFP 616 416 414 É o meu Xodó Ah mas tu não vendeu Por que? Porque foi dele? Não É porque eu resolvi Parar Por aqui E tentar me manter De outra forma Tentar conseguir Passar Terminar a casa E ficar pelo menos Com a Carabina Então galera Isso aí é Para tirar toda dúvida Certo? E se eu não ganhei Uma PCP Até hoje Eu vou dizer por que? Para o meu canal Porque a pessoa Vai lá embaixo E vê aquele tantinho Aquele tantinho Entendeu? De 3670 inscritos Mas não vai lá No conteúdo E vê o que Que eu ensino Para a galera Que hoje As pessoas Às vezes Entram no meu Contato E pedem o número Da minha conta Olha só Para depositar dinheiro Perum Costumização Acredita Online Sendo que tem Comprado meu produto Entendeu? Às vezes Pega minha conta Que estão com eles Às vezes Está vendo o pistão E manda alguma coisa Isso é gratificante Eu agradeço a Deus A vida de cada um De vocês Por conta disso Tá certo? Então o recadinho Sei que ficou um pouco longe Longo o vídeo Mas tem que entender uma coisa Por que que o Sniper Não tem? Porque a maioria Das empresas Vê a quantidade A quantidade De pessoas E manda uma carabina Para eles PCP Seja o que for E não vê o conteúdo Que a pessoa Vê a quantidade De inscritos E não vê Que a pessoa Não sabe Falar Às vezes Desculpa a palavra A expressão Porra nenhuma Sobre uma arma Não sabe desmontar Não sabe Falar o que é Que ela faz Não sabe Aleviar um gatilho Não sabe Fazer uma solda Na mesa Não sabe Desempenhar um cano É só Mídia Às vezes A maioria das vezes É só mídia Tá certo Às vezes Ele estuda uma tabela Estuda uma tabela E fala tudo Como se estivesse Fazendo uma prova Certo E eu não Eu faço a seguinte coisa Eu desmonto Parafuso 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 Peça por peça E mostro Tudo que está Acontecendo De tua arma E o que ela precisa Ficar melhor E eu posso ter certeza Que quando eu começar Na fase da PCP Galera Não vai passar por aí não Esse Brasilzão Todinho Vai conhecer Quem é Realmente Como é realmente Que o SniperNar Está crescendo Posso não ter Crescimento Tanto em inscritos Entendeu Mas o que eu tenho Até hoje Eu agradeço a vida De cada um Por conta disso Então é isso aí Desculpa o vídeo Ter ficado longo Um forte abraço Mais uma vez Um giriozinho aqui Isso É o porquê Que o SniperNar Não tem Uma PCP Ainda Ainda Certo Muito obrigado Deus abençoe a todos Um forte abraço Quem gostou desse vídeo Compartilha E Sei que vai cair Lá no cara Que falou isso Mas também não vou ficar Com a régua não Só quero que meu amigo Que você preste atenção Entendeu As vezes que Você falou isso E não entendeu Que até polícia Já fez na minha casa Mas o SniperNar Não desiste De fazer o que ele faz Porque ele tem amor Por cada um dos inscritos E tem amor Naquilo que ele faz Pra passar Pra todo esse Brasilzão E até aí fora Certo Abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo